O Robson, antes de Jesus, era um Robson sem chão. A gente não tinha contato nenhum com Deus. Eu não tive a oportunidade, como muitas outras crianças têm, de ter um convívio entre família, pai, mãe, irmãos, tudo assim. Um morava na casa de um, o outro morava no outro, porque meu pai e minha mãe foram separados, e por causa disso a gente ficou morando na casa de famílias, um na casa de um, na casa de outro. E isso daí nos trouxe também um período de rebeldia, de achar que não era tão bom para não ter uma família, e isso daí causou também muitos problemas no crescimento. Quando eu perdi meu pai, os outros falavam que meu pai era um bêbado, que meu pai era isso, era aquilo, e isso criou um certo sentimento em mim, que foi muito difícil de eu lidar com isso, e sozinho também. Aí quando eu comecei a entrar com umas turmas diferentes, ralava muito, ganhava bem, mas o meu dinheiro não parava no bolso, porque eu tinha problema com bebida, tinha problema com droga, ganhava super bem, sempre fui um cara que ganhei bem, mesmo não tendo estudo, mas sempre fui inteligente para trabalhar, trabalhei com marmoraria há 22 anos, mas só que era assim, sem o senhor na minha vida, o dinheiro entrava no bolso e o bolso era furado, sabe, assim, não parava, não conseguia ter nada. Eu, a única coisa que eu conseguia fazer e sempre fiz de bom, era receber, correr para a minha casa, dar para a minha mulher a parte que era o nosso aluguel, a parte que era da luz e as coisas das crianças. Aí já pegava o restante e sumia, sumia na noite, ou seja, voltava depois de dois dias destruído, bebida, droga. E através de orações, a minha esposa está ali, né? Ela sempre orou pela minha vida e através das orações foi criando algo gigantesco sobre o meu coração. É assim, Jesus todo mundo conhece, todo católico, todo feiticeiro conhece, mas assim, só conhecer o nome dele não era o suficiente. Aí através de eu ver as pessoas com Bíblia, eu tinha uma vontade de abrir a Bíblia, até meus 39 anos. Eu nunca tinha abrido uma Bíblia na minha vida, nunca. Eu fui abrir a primeira vez em uma igrejinha. E quando eu peguei a Palavra de Deus, aí o meu coração começou a queimar. E quando eu vim aqui para a cidade de Mojinha, a qual eu fui abençoado, a gente nunca tinha ouvido falar na Novo Tempo. E eu fui, o rapaz me chamou para me trabalhar em Guararema com ele, né? E nós trabalhando, eu estava fazendo seminário, estudando a Palavra de Deus, né? Começando a aprender as coisas de Deus. Ele falou, rapaz, você já ouviu falar já na Novo Tempo? Eu falei, não, o que é isso? Aí ele falou, vai conhecer a igreja que fica na Vila Natal. Eu falei, eu vou sim. Mas no mesmo tempo, o outro rapaz que trabalhava, ele ganhou uma antena parabólica. E quando eu trouxe essa antena para casa, aí até o rapaz instalou para mim e tudo, aí nós começamos a receber o sinal. Foi quando nós começamos a ter contato com a Novo Tempo. E isso aqui, nós ainda não sabíamos nada ainda da Palavra de Deus. Nós estávamos aprendendo. Acredito que o que mais me chamou assim, que me trouxe para dentro da Palavra, foi a escatologia profética do Apocalipse. Porque são coisas a qual você não ouve em qualquer lugar. E muitas pessoas, assim como eu, pulavam. Tive até em uma igreja, a qual a gente era proibido ler, abriu o livro de Apocalipse. Porque se dizia ser um livro muito forte e um livro que não deveria ser aberto. Quando eu fui enxergar essa mensagem apocalíptica de Deus para João, eu comecei a ver que aquilo ali era o livro que a gente mais precisava estudar. Porque ele aponta e nos direciona e nos encaminha o que nós devemos fazer, o que nós devemos observar e como devemos. Eu não tinha, eu não sabia o que eu fazia. E a Novo Tempo, através das mensagens, através de tudo, e Deus ali usando os pastores, usando as pessoas, ela conseguiu direcionar o Robson, qual que era o verdadeiro sentido da vida, qual que é o que nós estamos fazendo aqui nessa terra, qual é o nosso objetivo. Sabe, assim, não pode faltar. É a mesma coisa, um arroz não pode faltar um sal, na nossa casa não pode faltar Novo Tempo.